Petrobras vai aumentar o preço do diesel, galera, e é a partir de amanhã. Muito bem-vindos ao Canal Milhão, não é das melhores notícias, não é? Mas eu faço questão de compartilhar com vocês essa notícia sobre o aumento do diesel a partir de amanhã, muito importante para as economias familiares, muito importante para cada um de nós brasileiro. Peço que você se inscreva no Canal Milhão, ative o sininho de notificações, mas percebam que sempre que tem notícia relevante sobre a economia, a gente tem postado aqui nossa pegada no Canal Milhão, investimento em Bolsa de Valores. Claro que a gente vai dar uma olhadinha nas ações de Petrobras no dia de hoje, mas eu tenho uma bomba para vocês, prestem muita atenção. Você tem ações da Petrobras ou você não tem ações da Petrobras? Independente disso, galera, eu vou compartilhar com vocês trechos de uma notícia que acabou de sair, sobre a Petrobras, pasmem, a Petrobras é a empresa petroleira que mais faturou em dólar no mundo no primeiro trimestre de 2022. Fica comigo que você vai ter contato com essa notícia e muito mais, porque eu quero, ao final desse vídeo, dar uma olhadinha com muita tranquilidade nas ações da Petrobras. Nesse momento aqui, PTR3, as ordinárias de Petrobras, caem 4%, tá? Cotadas a R$34,27. PTR4, as preferenciais de Petrobras, caindo 2,6% nesse dia, a R$32,21. Bolsa de Valores Brasileira ainda aberta, tá? Estamos no finalzinho do pregão e BOV caindo 1,7% a 103.344 pontos. Me preocupo bastante com relação ao aumento do preço do diesel, tá? Porque seguramente, escreve aí, seguramente vai impactar nos índices de inflação. Não tem como, não é? Uma vez que a matriz de transporte nesse país é através de diesel, não é? Está nas mãos, por enquanto, dos caminhoneiros. Diesel subiu, pode ter certeza que a gente vai pagar a conta, hein? Bom, a notícia que eu quero compartilhar com vocês, bem breve, tá? Saiu no UOL há pouquinho, tá? Petrobras aumenta em 9% o preço do diesel nas refinarias a partir de amanhã. Se você não sabia, fique esperto então. Já enche o tanque do seu caminhão no dia de hoje, hein? A Petrobras irá reajustar em 8,9% o preço do diesel nas refinarias a partir de amanhã e com o valor do combustível para distribuidoras passando de R$ 4,51 para R$ 4,91 o litro. Quase batendo então em R$ 5,00 o litro. A informação foi confirmada através de comunicado enviado pela própria Petrobras. Os preços da gasolina e do GLP, o gás de cozinha, no entanto, ainda estão mantidos, hein? Será que até quando, né? Lembrando que o último aumento feito pela Petrobras foi em 11 de março e na ocasião o diesel já havia subido, vocês lembram bem, né? 24,9% é brincadeira, não é? Esta decisão observou tanto desalinhamento nos preços quanto a elevada volatilidade no mercado, fecha aspas, afirmou a própria Petrobras em nota. Desde aquela data, 11 de março, a Petrobras manteve os seus preços de diesel e gasolina inalterados e reduziu os preços do GLP, observando a dinâmica de mercado de cada produto, afirma em comunicado. Detalhe pra vocês, tá? Estou me lembrando muito bem aqui, o GLP aumentou na época 16% e essa redução de preço aqui que eles estão falando é de 5%, tá? Detalhe pra vocês, então, no bottom line da coisa aumentou 11%. Continuando. Segundo a própria Petrobras, o balanço global do diesel é afetado por uma redução da oferta frente à demanda. Os estoques globais estão reduzidos e abaixo das mínimas sazonais dos últimos 5 anos nas principais regiões supridoras. Afirma a própria Petrobras, acrescentando que a diferença entre o preço do diesel e o preço do petróleo nunca esteve tão alta. Esse é o mantra, não é? Esse desequilíbrio resultou na elevação dos preços do diesel no mundo inteiro com a valorização desse combustível muito acima da valorização do próprio petróleo. A diferença entre o preço do diesel e o preço do petróleo nunca esteve tão alta de acordo com o comunicado da Petrobras. Vamos falar um pouquinho do lucro da empresa? O aumento ocorre uma semana, exatamente a uma semana após a Petrobras reportar lucro líquido de 44,6 bilhões de reais obtidos no ano passado, 2021. A alta do preço do barril do petróleo devido à guerra da Rússia com a Ucrânia impulsionou os números da empresa. O presidente criticou o lucro e pediu a Petrobras para que reduza sua margem, o que considerou como um absurdo e um, entre aspas, estupro. Essa é a palavra que ele usou. Bolsonaro, no entanto, omitiu a informação de que o governo é o principal acionista da companhia. Sim, o governo tem 51% da empresa Petrobras, né? O principal acionista da Petrobras é o próprio governo federal. A gente apela para a Petrobras. Não reajustem o preço dos combustíveis. Vocês estão tendo um lucro absurdo. Se continuar tendo lucro dessa forma, aumentando o preço do combustível, vai quebrar o país, disse Bolsonaro. E já que estamos falando do dinheiro da Petrobras, vamos falar um pouquinho do dinheiro da Petrobras nos cofres do governo. Entre janeiro de 19, que foi o início do governo atual, e março desse ano, a Petrobras já injetou nos cofres federais R$ 447 bilhões. Isso é quase meio trilhões de reais. Levando-se em conta, além dos dividendos, os impostos e os royalties pagos. Os números constam dos relatórios fiscais da própria empresa. O montante paga a União, portanto, corresponde aproximadamente 5 vezes o orçamento, por exemplo, do Auxílio Brasil, previsto para este ano, em torno de R$ 89 bilhões. Segundo o levantamento feito pela empresa de informações financeiras Economática, a Petrobras foi a petroleira que registrou em dólares, não é em reais, galera? Em dólares. O maior lucro líquido no primeiro trimestre no mundo. O lucro da estatal brasileira de R$ 9,4 bilhões foi quase o dobro dos R$ 5,4 bilhões registrados pela, por exemplo, americana ExxonMobil, a maior petroleira do mundo em valor de mercado. Então, meus amigos, a gente vai dar uma olhadinha agora nas ações da Petrobras na Bolsa de Valores, aproveitando e matando dois coelhos, tá? Muita gente escuta falar de Petrobras, escuta falar do aumento do preço do diesel, não é? E a galera pensa o seguinte, nossa, será que é hora de comprar ações da Petrobras? Se você tiver dinheiro, claro que é uma boa, não é? Só que aqui nós falamos de Bolsa de Valores, falamos de investimentos de curto prazo e médio prazo, tá? Não estamos de olho nos proventos, nos dividendos da empresa, porque as nossas operações aqui no Canal Milhão são operações curtinhas, aquela que entra e sai do mercado entre dois dias, que escapa do day trade e vai até 12 meses. Se você se enquadra nesse grupo de investidores que gosta, aprecia investir no médio prazo, fica conosco até o final desse vídeo, que a gente vai compartilhar a partir desse momento, então, uma análise técnica das ações PETR-4. Põe aí nos comentários se você tem PETR-3, PETR-4, qual é a sua com a Petrobras, hein? Ou será que você é mais um dos indignados com o aumento do preço da Petrobras? Saibam vocês que o aumento da inflação prejudica também a nossa Bolsa de Valores, não é? Com certeza prejudica, tá? Bom, galera, olhando aqui a análise técnica de PETR-4, a gente percebe o seguinte, né? Essa ação estava num canal de alta, um canal secundário de alta duradouro, que vinha desde o mês de setembro do ano passado, não é? E aí o preço deu uma escorregada pra baixo aqui e agora retoma num canal terciário, não é? Então, como o preço rompeu pra baixo a LTA, eu prefiro atualizar, então, este gráfico, esta análise técnica com isso aqui, ó. Isso aqui tá muito mais coerente atualmente falando. E o que a gente vivencia aqui é um canal de baixa nas ações, tá? Um canal secundário, né? Já é um canal secundário de baixa. Isso aqui, ó. Topos descendentes, fundos descendentes, papel fazendo zig-zag de baixa, até que me provem o contrário, tá? E aí, galera, a gente pode perguntar o seguinte, né? Será que tem oportunidade de comprar PETR-4, porque as ações estão baratas? Amigos, eu vou me ater principalmente aqui ao sinal que foi dado pelo indicador estocástico de 14 períodos, tá? Mas ele mandou um sinal bem recente, foi aqui, ó. Então tá válido esse sinal pra curto prazo. Apesar da ação tá bem aqui no meio do range, né? Bem aqui no meio do canal de cor amarela, tem um indicador robusto que mandou sinal de entrada, tá? Só que aí a gente pensa o seguinte, né? Ibovespa caindo, não é? E mesmo assim, PETR-4, né? Depois da divulgação aí desses lucros absurdos, tá num canal de subida. Ignorando o próprio Ibovespa, não é? Então nós temos aqui, a gente vislumbra assim, a partir do sinal de entrada do estocástico, de repente uma entrada, se tiver algum rompimento da LTB aqui, que tal, hein? Quando o preço de Petrobras subiu, descansou lateralmente, de repente ele rompe esta LTB aqui, ó. E aí a gente pode pensar em entrada aos arredores aqui de 34,65, que é essa linha pontilhada de cor preta aqui superior, tá? Não é essa aqui não, é essa aqui, tá? E aí tem alvos técnicos interessantes, tá? Tem 35,03, por exemplo, a linha vermelha, 35 e 32, 36 e 75. 35 e 32 e 36 e 75 são máximas históricas do ano de 2008, ou seja, Petrobras se retomar que o crescimento no valor das ações tem tudo pra bombar na Bolsa de Valores com a retomada do Iboves, tá? Porque imaginem só, o Iboves caindo, Petrobras subindo. Imagina quando o Iboves começar a subir, então, e começar a chamar a atenção dos investidores estrangeiros, hein? Só que a gente não pode se antecipar e, por exemplo, entrar atualmente, hoje, por exemplo, a partir apenas do sinal técnico de entrada do estocástico, que é muito pouco pra gente, eu imagino, tá? Por isso que eu tô pensando o seguinte, de repente, sermos mais conservadores e entrarmos a partir apenas do rompimento da LTB, quando o preço, de fato, subir, não é? Engatar uma primeira aqui na subida e aí a gente entrar a partir de rompimento de pivô. Se bater aqui e descer, a gente monta daí uma estratégia de venda a descoberto, mas a gente não pode ficar sem lucrar na Bolsa de Valores, não é? Aqui, trabalhamos com swing trade, investimentos de curto e médio prazo, a nossa pegada é lucro, ok? Gratidão pela presença de vocês, meus amigos, aqui no canal Milhão, mais uma vez. Nessa segunda parte do vídeo, nós subimos uma análise técnica de swing trade com a nossa opinião nas ações da Petrobras, PETR4. E na primeira parte do vídeo, subimos aí a notícia sobre o aumento do diesel, mais uma vez, hein? Caramba, 9% dessa vez, diesel vai subir a partir de amanhã nos postos, presta atenção, fique esperto então, hein? Já, já que a gente vai notar inflação subindo, infelizmente. Abraço a vocês, se ficaram até agora, inscreva-se no canal Milhão, ativem o sininho de notificações, continuem conosco. Abraço, boa sorte, apesar de tudo, tchau.